Ô mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, foi um dos dias mais dilacerantes da minha vida, mano, e perigoso também, né? Sorte que vocês estavam lá, me ajudaram até aqui, mano, morre foi. Só pra saber, qual que é o plano, hein, o Power Ranger da Moca? Você vai ficar há quanto tempo aqui? Lourona, pega leve, o rapaz tá debilitado aqui, desculpa a minha mina aí, tá? Sou o quê? A minha amiga, você não é minha amiga mais não? Sou. Minha amiga estrai estressada. Vai, cara, desembucha, fala, o que que rolou lá, antes da gente chegar? Ah, então, né, mano, eu tava indo pra fazer um corre aí, não sei o quê, de repente olhei uma confusão, tumulto um dos nossos sendo maltratado, aí eu fiz o quê? Mano, deu um 390 assim, ó, aí já passa com essa mão, segurei numa árvore, e aí, uá, deu uma voadora com essa mão aqui, ó, pra separar, aí já deu aquela confusão, não sei o quê, de repente, plau, aí, uá, não sei o quê, aí o cara, acho que, né, deu uma de raspão aqui, mas pegou forte e, ó, tá dolorido, mano, tá doendo muito. Não, mas calma, não deu pra entender, meu, como é que foi que bateu, por que que bateu de raspão, qual que, não deu pra entender? Pegou bem aqui na Róstulas, meu. Se bobear, eu tenho que fazer um exame, ver se eu tenho que colocar uma próstata, ó. E você foi um herói, viu? Um herói de capa, ó. É, mano, ou, é um sonho meu que eu tô realizando, eu lembro quando eu era pequenininho, na Vila Brasilândia eu tinha 3 sonhos, mano, ser super-herói e ser motoboy. E o terceiro? O terceiro era até alguém perguntando essas coisas pra mim. Ah! Que apoio. Bom, eu vou nessa, porque não dá pra ficar aqui conversando essas conversas nada a ver, porque se isso aí é herói, os Vingador estão em crise. Nossa! É porque eu não fui pro cinema outro com ela, aí ela ficou, é... Tem que dar, ó, uma penteadinha nas escamas dela, hein? Salve, salve, lindona! Cadê o pacotinho? Ô, mano, eu economizei um centavo com aquela olhinha que você deu pra nós, hein? Toma, seu pombalesa! Que é isso? Égua, tu estragou tudo o nosso... Tu não tem mais professora nenhuma aqui, viu? Como assim? Eu não tô entendendo. Como assim? Eu tô o dia inteiro tentando convencer o Manolo a não reajustar o aluguel, aí tu vem, abre esse teu bico fuleiro, fala pra ele que aqui é o Topo do Rolê, o melhor lugar do mundo. Tu estragou todo o nosso plano, Jackson! Plano? Como assim? Eu não tô entendendo, mano. Eu não entendi real, porque foi na aula, foi isso. A partir do momento que você misturou letra com número, eu já me perdi. Eu já não sei, né, mas se é pra ler, se é pra somar. É real mesmo, convencendo o seu Manolo. Eu convenci ele e você não? Isso é invejinha, hein? Às vezes eu fico pensando se tu é burro ou se tu te faz. Ô, meu Deus, me dê a mesma paciência que o senhor dá pra psicóloga do Noia, socorro! Eu não tenho psicóloga. Deveria. Deveria? Deveria. Meu Deus, tudo doido esses meninos. Lindona, calma. Nós vamos resolver essa, tá? Vem na minha. Eu vou resolver tudo. Vem. Olha ele! Amenda! Olha como ele tá! E aí, quem vai ser o primeiro a fazer as inscrições? Uma inscrição de quê? Vou dar palestra, vou fazer o work show, as pensé, mano. Aqui é influencer, Joe. Tô com 15 seguidores. Depois eu passo o meu arromba pra vocês. Olha só, eu acho que esse negócio... Eu tava pensando, não vai dar certo. Pode dar um problema. Eu acho que a gente devia dizer a verdade pro cara. É, meu amor. Licença aí, galera. Só um instantinho de papo de marido, moleque. Amor é mil. Meu amor, caiu no teu colo essa oportunidade. Como é que tu quer desperdiçar essa mídia pra nossa cantina, meu amor? Cole em mim que é só sucesso. Vamos! Tá. Eu nunca duvidei em você. Isso, isso. Confira em mim. Não, gente, olha só... Tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colher os loulos da nossa frângula. Ó, nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu concordo com o Jackson, viu? Fama de rico e valente a gente não desmente, galera. Agora dá licença que eu vou preparar o meu jogador campeão. Vem, meu amor. Vamos. Concentração. Vem, meu amor. É, os mente de Titânio só não pensou que ele vai querer conhecer o sobrevivente, né? Aham. Agora eu quero ver você se livrar dessa. É, a Cleidinha tem razão. Como é que a gente vai achar um sobrevivente que nem chegou a ter vida antes de perder a vida de uma vida que ele nunca teve, hein? Ah, para, Joe. Como que não teve vida, mano? Olha esse cara aqui, gente boinha, mano. Ele é demais. Ó, é a cara de um focinho do outro, ó. Pode deixar, viu, Joe? Porque eu nunca vou deixar nada de ruim acontecer com você. Namastê. Não vai mais ter? Ué, como assim, Titânio? Você acabou de me convencer a ter? Agora não vai mais ter? Meu bem, é um cumprimento para iniciar. Eu estou começando. Ah, vamos. Inspirou. Inspira. Inspira. Shakira. É, mão no chão, vamos lá. Vamos. Quatro apoios. Vamos lá. Subiu a domuca, cachorro olhando para baixo. Não, 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 não precisa latir, não. É, leva o abdômen para baixo, subiu o tronco, bujangassa na cobra. Cobra nessa posição já está rompendo fronteiras, teacher. Vamos retornar aqui para a domuca? Para onde? Para a domuca, leva o pé direito à frente, subiu o tronco, respira no guerreiro um. Nossa! Teacher, esse guerreiro ganhou duas guerras e esqueceu de passar no vestiário para passar um desodo aqui. Guerreiro silencioso, tá? Vamos voltar aqui para o chão? Acho que vai ser bom. Pé com pé, só respira. Sente o vento bater no seu rosto, imagina que você é uma borboleta, você está voando. Olha essa brisa que nós sentimos na cara mesmo o ventinho, tá ligado, teacher? Quando nós aceleramos mesmo. A borboleta é silenciosa, silenciosa. Fecha os olhinhos, respira, relaxa. Isso. E aí meninas, tô chegando, viu? Tô chegando. É, eu consegui me livrar, consegui. Né, deixei minha mãe lá, tá lá na cantina, sozinha e tal. É, meio tarde da noite, né? Ah, quer saber? Não vou mais não. Eu tenho uma mãe para cuidar. Fica para o próximo alinhamento solar, revolução planetária, essas coisas. Uma hora vai dar certo, tá bom? Beijo, tchau. Olha só como ela lindinha, com oito anos de idade. Tipi, pide, cocuinho. Tinha mania de empinar tudo que tinha roda. Veloce, patinete, bicicleta, até carrinho de mercado. Me dá uma... Ela já estava a grau, já. Não, e a carinha dela desde criancinha, que já tinha o que ir alto. Ah, é verdade. A vida dela não foi fácil, não. E sempre se esforçando para ajudar todo mundo, o tempo todo. É minha heroína. Que orgulho. Ai, gente, eu vou chorar aqui. Você tá fazendo aí, filha? Chegou há muito tempo? Ah, cheguei, cheguei. Tava aqui mostrando para o pessoal, falando da sua irmã. O encadela, maldade da mamãe. Mãe, desculpa, a data tinha apressado. Pode ficar o tempo que a senhora quiser, eu tô pela senhora, tá? Ih, minha filha, agora. Levaram tudo, rapaz, tudo que tinha na sacola. Tem a sacola, tão querendo me comprar. Vai lá, vai sair com as tuas amigas, anda. Ah, não, não. Vamos para casa, é melhor. Às vezes não é o dia da pessoa. Virem as solteiras na sala. Ah, ó. Ópa aí, ó. Eita. Meu, bebezão, que elegância. Uma coisa bem falcão. Eu achava que não ia dar, porque os músculos, né? Mas assentou direitinho, só aí, ó. Ó, marido. E ainda deu tempo de lamber o cabelo na pia, ó. Só piscando. Ó, tô pronto. Tia Marico, Deus te abençoe. Em forma de agradecimento, eu vou lhe dar uma carona na minha moto, viu? Oba! Quero a carona, mas quero dinheiro também, tá, bonito? Uma coisa de cada vez. Primeiro a carona, depois o dinheiro. Cleidinha, vai lá pra tua folga, deixa comigo. Ó, fico te devendo essa, hein? Tu vai, mana, pega teu beco. Patinho. Parece que não tá linda, né? Eu não vi essa peça, senão tinha pegado por mim, que o bololô usar. E aí, galerinha do arro, fui liberada. Olha, vou conseguir chegar com tudo. Ah, acabou? Ele cantou todas? Ele cantou Letícia? Ah, não, eu não tô triste, não. Eu nem sou tão fã assim. Não, não vou chorar, não. Eu também. Vai que um dia eu conheço ele, vou fazer uma entrega pra ele pessoalmente, né? Vai ser legal. Vou chorar, não. Beijo. Tchau. Eu lembrei que eu tenho uma graninha aqui na bag, eu acho que vai dar pra comprar mais uma blusinha. Que bom pra você. Ué, você não vai sair mais com as suas amigas? Não, porque o Zé Maqueiro já terminou o show. Se você quiser, coloca comigo no eletronejo. O que é isso? É pílula anticoncepcional? Não, é uma balada que mistura eletrônico com sertanejo. Interessante. E mano, lá tem o melhor dogão que eu já comi na minha vida, assim. É... É R$3,50. Bora, bora então. Bora. Você só espera eu me arrumar rapidão? Tá, tá. Mas vai rápido que lá tem fila e acaba batata palha. Não, vou só fazer um retoque só. Você tem rímel? Não, mas eu vi a sua mãe vendendo. Peraí, tu vai comprar.